A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO CULTURN O que é que é isso? É isso? É isso aí Eu não sei onde é que é isso É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Vamos lá. O que é isso? de seus irmãos, Perina e Medina, contra Bidu na Brca de Akanovića, na sua direção, 13. august, na hora de hoje, aqui para o selector Vinović, Solovskim Luka, Podine e Mirce Zulcića, como é que é Ivan Harano. zuca assim você está aqui isso Não é só que o cháron se torne. Vá-lhe, vá-lhe. Vá-lhe, vá-lhe, vá-lhe. Ok, vai. Vamos, ok! Vá-lhe, 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 ok! Sim, oi ó, ok. Há! Vá-lhe! Vá-lsá! Vá-lhe-há! Vá-las! 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 Obrigado.